Trazendo informações do Eleições 2024, já também na companhia de Sávia Barreto. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, feliz de estar aqui com vocês no estúdio. Muito bom recebê-la aqui presencialmente, Sávia Barreto. E vamos trazer informação sobre a campanha, o movimento dos candidatos à Prefeitura de Terezina. O candidato Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores reuniu aliados hoje e destacou a importância da união do grupo político na reta final. Acompanhe a reportagem. Um encontro de mobilização, chamada geral, palavra de ordem, empenho na reta final da campanha. Na plateia, candidatos a vereador dos 13 partidos que integram a aliança majoritária, liderada por Fábio Novo e Paulo Márcio. Aliados políticos que acompanham a chapa que disputa a Prefeitura de Terezina. No centro, o candidato Fábio Novo e o governador Rafael Fonteles, que reforçou a campanha, fez comparações e um apelo. Na campanha de 2022, na reta final, faltando pouco mais de 25 dias, a gente fez uma reunião de alinhamento aqui em Terezina com liderança de todo o Estado. Então, essa reta final é um momento decisivo, em que o eleitor indeciso, ele realmente toma a sua decisão. E, portanto, nós reunimos aqui o Fábio, o Paulo e todo o time de candidatos a vereador e vereadora do nosso time, para exatamente alinhar a agenda dessa reta final, os pontos principais que devem ser observados dentro da legislação, para a gente fazer uma campanha vitoriosa já no primeiro turno, se Deus quiser. Fábio Novo avaliou a campanha com otimismo, destacou a importância do governador no palanque e fez projeção para o dia 6 de outubro. É um momento muito importante, a gente faz reuniões constantes com o nosso time de 300 candidatos a vereadores e a vereadoras. Eu tenho dito, não é só o maior time, é o melhor time, porque nós temos condições efetivas, por todo momento difícil que Terezina vive, de esquecer diferenças políticas, pensar primeiro na cidade e fazer mais, aproveitar esse momento que a gente tem, um governador, o presidente da república, o ministro Wellington Dias, uma bancada federal muito forte, juntos por Terezina, por isso que a nossa coligação se chama Juntos por Terezina. A reunião de hoje é um planejamento do que a gente chama de 13 mais 13, são 13 dias agora, agora intensos, e os últimos 13 dias também. Dividido, portanto, em duas etapas, e aí tendo, claro, chamando a atenção para o número do partido. 13 dias agora, 13 dias mais na reta final, é o Valdo Barbosa que acompanhou essa agenda. Estamos a 26 dias do pleito, né? Então, foi dividida da seguinte forma a estratégia. Então, nos 13 próximos dias, essa campanha mais intensa, foi inclusive um apelo, o Joel, você sabe, que está conosco já, um trabalho que vai ser uma estratégia de maior intensidade de campanha. O governador foi bem direto no recado, do voto casado, do voto de empenho, não poupem reuniões com presença do candidato, porque o trabalho é como se fosse uma nova fase, fase decisiva da campanha. E nos 13 últimos dias, ou seja, daqui a 13 dias, um novo encontro já para checar desempenhos, checar resultados, estabelecer cobranças, metas, para que a candidatura cumpra o objetivo que foi planejado desde lá do início, que é buscar o êxito no dia 6 de outubro. Se era para dividir a campanha em duas etapas, por que não 13 e 13, porque o marketing já vai junto. Olha, o Alivaldo, eu não sei se ele tem esse sentimento. Às vezes, assim, eu penso, poxa, eu já vi tudo em política, mas a gente sempre se surpreende. Eu conversei hoje com um candidato que estava presente nessa reunião, ele disse assim, agora começou a operação abafa. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar o que seria. Aí ele me explicou, ou seja, é o sprint final da eleição. Aí o sprint final eu conheço. O mais elegante. Que é para dar aquele gás realmente na campanha. Agora, eu conversei com outro candidato também que estava presente, que me disse o seguinte, é uma forma de empolgar os candidatos de até mil votos, ou seja, até mil votos você não é eleito, mas você precisa pedir voto e precisa desses mil votos nas chapas, ou seja, ninguém pode desistir. Então, a reunião serviu para empolgar esses candidatos sem chance de vitória, mas que são necessários para o projeto da eleição, reforçar a mensagem de casar o voto, fazer mais reunião dos vereadores. Essa questão de reunião pega muito, porque reunião tem custo, gente. Então, assim, é complicado os vereadores fazerem reuniões maiores, mas o recado foi para fazer também. E tem um ponto, por que esse sprint final? Porque se você ganhar uma eleição no primeiro turno e o projeto ficou muito claro que é esse, o projeto do Grupo de Fábio Novo, fica mais leve a gestão. Você não precisa fazer aquela negociação do segundo turno, colocar mais gente na mesa. Então, a ideia realmente é fazer um reforço, é ter um gás para chegar lá no primeiro turno. A meta é essa. A operação abafa no futebol, ele volta todo mundo no ataque e bola na área. Até o goleiro, né? Mas aí tem o impedimento, né? Mas esse é o espírito, né? Tem como dar cuidado com a linha do impedimento, né, Lívia? Exatamente, Júlio. E como a Sábia e o Elivaldo destacaram, essa parte final da campanha faz com que seja muito relevante esse puxão de orelha que o governador costuma dar ali nos candidatos a vereador e nos vereadores de mandato que querem essa reeleição. Porque eles já têm aquela base eleitoral e essa base eleitoral, ela já tem uma fidelidade ao vereador, ao candidato a vereador. Mas essa fidelidade a votar no candidato majoritário, no candidato a prefeito, que nesse caso é o Fábio Novo, é algo a ser construído. E é construído paulatinamente nessas reuniões. Grandes, pequenas, de tete a tete, de ficar ali apertando a mão dos comerciantes. Isso é necessário porque constrói essa ideia de que sim, eu vou votar no vereador, mas vou votar no senhor também. Então tem que ter sim essa constância e vai ter um ritmo muito intenso. A partir de agora, eles precisam ir tomar aquele que é o de caloria, né, que os corredores tomam para poder ter um fôlego. Aquele carboidrato para a reta final. E sobre essa história dos partidos aí, Joel, isso realmente vale, né, esse ponto que a Sábia abordou. Porque, por exemplo, cito até exemplos. Existem candidatos que formam a chamada cauda, que sabem que não vai ser eleito, mas que tem um papel importante naquele partido. E ele tem que manter, se manter motivado e forte na campanha. E alguns partidos se sobressaem dessa maneira porque são partidos que têm chapas mais homogêneas. Por exemplo, eu conversei com o secretário de Planejamento, que é o presidente do PSB, B de bola aqui em Teresina, e é um partido pequeno, porém, estabeleceu uma estratégia de apresentar uma chapa muito homogênea. Ou seja, lá dos 30 nomes ou 28, eu não sei bem se completou a chapa, mas a chapa inteira tem alguma chance. Faz um A, né? É, um e pensam até no segundo. Por quê? Porque a chapa está empenhada, está em tensão total, plena, com a expectativa de eleger um e quem sabe sonhar com o segundo na sobra. E a divisão lá, 10 votos, faz a diferença, assim, crucial numa chapa com essas características. Então, esse foi o espírito para a estratégia proporcional de manter todos os 300 candidatos em atividade plena até o final da campanha. Caso curioso, um vereador me disse o seguinte, é vereador de mandato, ele disse, olha, tem um candidato da chapa que teve um problema e a candidatura dele foi impugnada e eu estou atrás de um advogado para resolver. Eu falei, nossa, legal, amizade. Ele, não, porque sem os votos dele eu não vou ser eleito de jeito nenhum. É mais ou menos isso. É, tem que caminhar e trazendo todo mundo para poder a campanha funcionar. Em Teresina, doutor Pessoa, outro candidato, a disputa pela prefeitura de Teresina, candidato à reeleição, doutor Pessoa, visitou obras em uma agenda administrativa essa manhã. Em ritmo acelerado, o prefeito doutor Pessoa cumpriu a agenda administrativa na zona leste da capital na manhã desta segunda. O chefe do executivo caminhou pela obra da rotatória da avenida Ulisses Marques. Doutor Pessoa prometeu dobrar nos próximos dias as agendas políticas, elevando o número de reuniões com candidatos a vereador. O foco é a administração, mas nós estamos num período político, estamos intensificando a fiscalização para as obras não pararem, mas estamos dobrando as ações no campo político. Eu estou chegando em casa em média 11, 12 horas da noite. Não é somente conversando, não tendo tempo para servir os meus companheiros para estar, porque com todo respeito aos demais, o João Pessoinha, o vice, mas o pessoal quer o prefeito, o doutor Pessoa presente nas reuniões. O prefeito fez ainda duras críticas à bancada federal. O blocão ou não blocão, travando nossos compromissos republicanos, nossos empréstimos, haja visto o do BRB, do Banco de Brasília. O grupo do MDB, com exceção do senador Marcelo Castro, que vem ajudando, com exceção do deputado federal Francisco Costa, os demais têm sido contra Teresina. Lívia, o prefeito faz ataques à bancada, o que mostra que essa reta final da primeira gestão de doutor Pessoa termina meio que como começou, nessa dificuldade de diálogo com a bancada Piauí. E municia a oposição, porque o principal discurso utilizado, tanto por todos os outros candidatos, mas principalmente por Silvio Mendes e por Fábio Novo, é essa aliança, essa harmonia entre os poderes, entre o legislativo estadual, o municipal, a bancada federal e o próprio presidente da república. Silvio Mendes, mesmo sendo da oposição, disse que vai ter uma relação tranquila com Lula. Fábio Novo disse que com a união das três esferas será o melhor governo. Então, essa desestabilidade, essa desarmonia com o legislativo que o prefeito Doutor Pessoa trata nas agendas e trata nos discursos que ele sempre traz à imprensa, querendo ou não, faz com que haja uma ideia de fragilidade, uma ideia de isolamento. E é tudo que Teresina não precisa, então isso dificulta muito. Acredito que a partir de agora a estratégia de comunicação do prefeito deva ser reformulada para que isso não seja uma constante, não seja uma ideia fixa de que pronto, o Doutor Pessoa, caso ele seja reeleito, será ali uma dificuldade ele se alinhar com os outros poderes. Então, ele tem que voltar para aquele discurso que ele tinha no ano passado que era o poder é republicano, os poderes são independentes e devem ser harmônicos. Acredito que esse seria o mais coerente. Agora, Sábia, perdão, Sábia, essa fala do Doutor Pessoa ao mesmo tempo ela não serve para justificar um ou outro percalço que eventualmente a gestão tenha tido? Sim, acredito que muito do discurso do prefeito está nesse sentido. Ele já localizou as críticas e ele está apontando quais são os responsáveis. Claro que tem questões intrínsecas da própria gestão, mas tem também atores externos. Um deles, apontado pelo prefeito, é a bancada federal. Agora, o prefeito Doutor Pessoa, quando a gente olha a história dele, não só como prefeito, deputado, vereador, sempre foi um diálogo direto dele com a população, ele e o povo. E ele seguiu nessa linha como prefeito de Terezina. Só que você precisa do diálogo político, é importante. São representantes do povo e esse diálogo com os representantes do povo sempre houve uma dificuldade, tanto na Câmara de Terezina como também em Brasília e pelo visto, faltando três, quatro meses para terminar o ano, não vai resolver. Telciro Alencar, candidato do Mobiliza, participou de uma sessão hoje na Assembleia Legislativa e defendeu incentivos ao agronegócio. Ele conversou com o Erivaldo Barbosa. O candidato do Mobiliza participou de sessão especial na Assembleia Legislativa em homenagem ao médico veterinário. Recebemos um convite especial do doutor Miguel, professor, presidente do Conselho de Medicina Veterinária. Está aqui, nós estivemos no Conselho, numa sabatina, e ele compreendeu e o próprio Conselho que nós somos o único candidato que defende com unhas e dentes a bandeira do agronegócio e nós estivemos lá naquele Conselho, a Lisvaldo, e lá até nos entristecemos um pouco, porque, por exemplo, a Prefeitura de Terezina com tantos problemas que tem nessa área, só tem 35 veterinários em seus quadros. Apenas um zotoconista, apenas um. Telciro Alencar defende incentivos ao agronegócio com apoio direto da Prefeitura de Terezina. Eu defendo, por exemplo, o confinamento aqui de carneiros, de ovinos. É uma proposta que nós temos e gera emprego e renda e riqueza, porque até isso, se você vai à Feira dos Bichos na Seasa, você vê os caminhões chegando do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, da Paraíba, e muito poucos chegando de Paulistana e aquela região de Picos. Agora, o que nós queremos? Nós queremos que o ovinho que vai ser abatido e colocado na mesa do Terezinense seja mais barato. E para ser mais barato é necessário que Terezina crie. Crie. E nós vamos financiar. É, Livaldo, o Telciro falando aí sobre criação e confinamento dos apresos. É verdade. Ou seja, ele sempre teve uma identidade com o agro. Ele já foi criador de galinha, de caprinos, bodes, enfim, e tem origem também no campo. Então, ele aproveita essa experiência dele próprio para entender que o agro, a produção no campo é capaz de alavancar o desenvolvimento ou comandar, liderar o movimento de Terezina. Por isso, ele participou dessa solenidade ontem, hoje, na Câmara, de comemoração ao Dia do Médico Veterinário, valorizou a profissão na estrutura administrativa da Prefeitura e anunciou essa meta de incorporar ao programa de governo financiamentos a pecuária, os pequenos animais, sobretudo os ovinos. É uma proposta que pode cair bem do ponto de vista da geração de emprego e renda no município. Vamos trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Terezina para as próximas horas e dias. Não, então as próximas horas, né? Próximos turnos aí. Vamos lá. Fábio Novo faz visita ao centro e caminhada na Vila Carlos Feitosa, hoje à tarde. Silvio Mendes tem reunião com apoiadores e participa de roda de conversa no Tor 4 Neto em reunião no Promorá. Já a doutor Pessoa faz visita à Zona Sul de Terezina hoje à tarde e tem reunião com o candidato Socorro da Clínica Rony Lustosa e Bruno Vilarinho. Tony Kerley faz visita ao bairro Memorare e tem reunião no Dirceu. Teu Cílio Alencar fará panfletagem na Zona Sul de Terezina, no bairro Vermelha. Santiago Belisario da UP faz plenária no SintraJufpe, participa da plenária geral do SintraJufpe. Os demais candidatos não divulgaram a agenda para esta tarde e nem para a noite de hoje. Mas está aí, a agenda agora dos candidatos, muitas reuniões, muitos encontros e no caso específico de doutor Pessoa, Elivaldo Barbosa, reunião com nomes, lideranças políticas aí no turno da noite, sobretudo. Correto. Então, o vereador Bruno Villarini é o presidente estadual do partido que ele faz parte hoje, que é o PRD, comanda a chapa proporcional do PRD em Terezina e se uniu aí no final dos entendimentos com o secretário, vice-prefeito, ex-vice-prefeito de Terezina, Rony Lustosa. Rony Lustosa, secretário de administração, hoje é aliado de Bruno Villarini, é um aliado importante, já foi vice-prefeito, vereador, tem uma posição de destaque na estrutura administrativa da Prefeitura e aí ele se incorpora à campanha do Bruno Villarini e, claro, aí mostra também esse alinhamento com o doutor Pessoa nessa reunião que deve marcar, eu acho que até o ponto forte da agenda do doutor Pessoa para esta segunda-feira será esse encontro. Interessante. Então, o Rony está apoiando o Bruno, apoio de peso e mostra realmente a gestão do prefeito e essa ligação para que o PRD faça, eu vou falar aqui, gente, fazer três, eu sei que eles falam quatro, mas o cálculo, mais realista é realmente eleger três vereadores, mas é realmente um sprint, né? Olha, olha só, em Sábia, deu problema lá, na administração, quem apoia quem? A primeira-dama, Roncalinho, tem também o Juca Alves que tem também, apoio da Sol, pessoa, está sendo privilegiado, tem apoio aqui, outro ali, e o Bruno tem apoio do Rony, do Stose, né? E o Sérgio Bandeira, que é filho do vice. E o pessoal, e o João Duarte também tem os candidatos, né? É, tem uma organização bem própria, agora está bem dividido. Acho que mais desigual do que dividido, inclusive é uma reclamação do próprio, da própria base, eu conversava com o Renato Perger, de que há uma dificuldade de alinhar essas expectativas, porque muitos estão desestimulados, porque acreditam que há essa desigualdade. Renato tem sido esse porta-voz, né, Lívia? Essa difícil missão. Mas sempre que você refere ao Renato Perger, você já é forte, você já é forte, você não precisa de todo esse amparo, não. Só um ponto sobre agendas, né, eu estava conversando também com o candidato, hoje ele falou assim, olha, eu acho que tinha que botar nas carreatas do Fábio, ele é do lado do Fábio, um caminhão, todo mundo fica em cima de um caminhão. Aí eu falei, será que fica legal? Aí ele falou, olha, na época do Firmino fazia, porque cabe todo mundo, e hoje é um carro menor, e fica assim, o Fábio, o vereador da região, né, a liderança da região, um secretário estadual, e é realmente restrito. E eles querem que todo mundo fique nesse caminho. Eu falei, olha, mas aí você vai pegar o voto da pessoa da região, mas dê a sugestão lá, porque para mim não vai servir você dar a sugestão. Tá risado.